Mas eu lembro daquele time do Lyon, ganhou o campeonato francês, acho que oito, sete, seguida? Oito vezes, eu acho. Oito vezes. Nossa, seguida! Seguida. Caramba, mano. O PSG pra vocês lá nem batia de frente, não. Graças a Deus não tinha Neymar, Mbappé, sem ninguém. Tem essa aí pra colocar na história. Não, porque eu lembro que o Lyon nessa época era muito forte. Era bom. O Juninho Pernambucano que tava jogando era impressionante. Você ali no ataque. O Benzema é fiote seu, né? É. É, cria minha. Tô zoando, mas pô, o Benzema, ele com dezoito anos, dezessete anos, ele subiu. E, bicho, parecia assim o Zidane, sabe aquelas paradas em câmera lenta, muito técnico? Ele já era muito bom ali. Nossa, fenomenal. Chegaram na cara do gol bagunçando com os goleiros, assim mesmo. E esse último título do Lyon, que foi oito, nove, aí era nós dois no ataque. E aí ele, pô, ele é bem brasileirão, assim, né? Ele veio pra cá, trouxe ele aqui pro Brasil e tal, ficou lá em casa, lá em BH. Então, assim, ele, a gente se dava bem pra caramba, assim, sempre se deu bem. E ele jogava muito, cara. Desde cedo, as paradas que ele fazia no treino aqui, esquece, moleque, vai ser um fenômeno. E também tem o, eu queria saber, como que ia ter o Juninho Pernambucano no time? Ficava procurando falta? Cara, o Juninho, assim, o Juninho era um cara altamente exigente, muito rigoroso, profissional pra caramba. Sério? E eu, moleque, eu falava, caramba, o Juninho é muito chato, irmão. Pra mim, um dos maiores líderes que eu joguei, assim, um cara... Certinho. Não, eu sou fã do Juninho e sou muito grato, assim, em tudo que ele fez. Muito da minha liderança de capitão e tal, eu aprendi com ele. É tanto que eu agora no Fluminense, quando eu pegava a molecada, porque o Ford do Fluminense é a molecada de Xerém, né? Eu fazia muito, dava muito conselho e tal, e falava para os caras, bicho, vocês estão achando que eu sou chato e tal, mas aconteceu a mesma coisa comigo, quando eu tinha a idade de vocês. Então, assim, aprendi muito com o Juninho. Mas ele ficava pedindo para você cavar uma asfaltinha? Não, era... Escanteio era perigo de gol, meio de campo, lateral, centralizado. E os goleiros, o mais engraçado é que os goleiros tinham medo, pô. Tipo, a bola vinha para cá, meio que os goleiros iam para o lado para fazer o gol direto. Os caras tinham medo, pô, porque a bola dele variava muito, né? Cima e lateral. Era bola elevadora, era bola aqui. Então, todo jogo, a gente já ficava ali, ó, se apertar, fazer uma faltinha aqui que o Paraíba decide. A gente não ia para o Paraíba. Era um a zero em gol dele, um a zero em gol dele. Aí, quando a gente ia para dentro de casa, era massa. Isso que eu ia perguntar, existe, no caso do seu time ali naquele momento, existia jogadas, ensaiadas ou cavadas, ensaiadas? Tipo, mano, ali naquela região do campo, vamos cavar. Não, pior que ele falou... Ou, tipo, um código, está tanto tempo para acabar o jogo, vai, faz aquela. Não tinha área, irmão. Qualquer bola parada, os goleiros se cagavam. Da onde for. Você pega, põe vídeo, Juninho, Pernambuco, que é um gol de falta. Tem do meio da rua, tem de perto da área, onde for, pô. É bizarro. Ele bate colocado e batia com curva também. A bola vinha variando. Então, era uma força nossa, assim. Qualquer falta, uma zero para nós. É.